Helena perguntou se ela é nutricionista, é legal colocar isso na bio? Com certeza! Eu acho que só se você quiser vender produto, vender serviço de nutrição. Acho que se você tá com o seu perfil. Pra vender brigadeiro, você tem que colocar que você tá vendendo brigadeiro. Talvez assim, você não colocava que você era secretária executiva. Não, isso não. Então, assim, acho que se você acha que tem a ver, se você acha que aquilo traz valor, assim, a Silane é graduada em secretariado executivo vendendo brigadeiros maravilhosos. Ela ser nutricionista ou não, ela ser secretária executiva ou não, não é uma credencial pra vender brigadeiro. Talvez nutricionista pode ser. É, isso que eu ia falar, porque tem a ver com alimento, né? Então mostra, tipo, que você já conhece tudo que tem por trás. Mas eu acho que na bio... É, conhecimento de armazenamento, essas coisas assim, quem é nutricionista sabe muito bem. E aí você, nutricionista, já pode usar essas ferramentas da sua profissão pra ajudar e educar seu cliente, pra mostrar pra ele como que ele armazena o brigadeiro depois. Como que ele armazena o bolo. Você pode colocar uma coisa, se você quer colocar, porque você tem orgulho da profissão, coloca assim, nutricionista por formação... De formação... É, apaixonada... Brigadeirista por brigada... Pelo coração, coloca alguma coisa assim pra... Ou poderia colocar, ah, é advogada por formação, mas... Comfeiteira... Comfeiteira por vocação, uma coisa assim. Você pode invocar, talvez você se conecte com seus clientes também. Exatamente. Pode ser, mas não é obrigatório, tá? Não. Você pode mencionar isso em todo quanto é lugar. Mas talvez ali tem que ser uma coisa bem sucinta, tem pouco carácter... É, é importante também, quando você quer mostrar isso, eu acho que é muito interessante você contar a sua história pro seu cliente. Ou você faz um vídeo no IGTV, ou você faz postagens contando a sua história, e aí você faz um carrossel, se apresenta, coloca uma fotinho sua lá, vai um dia, pega, não precisa ter doma não pra tirar foto, pega lá uma espátula, sei lá, essa aqui, pede pra alguém tirar uma foto sua, né, com uma espátula, ou com um brigadeiro na mão. Então, pra você se apresentar pro seu cliente dessa forma, como confeiteira. Teve mais de uma pessoa que perguntou aqui sobre o telefone, porque você coloca o telefone ali, depois você pode colocar o telefone lá no botão do contato, e depois você também poderia colocar o telefone lá no link, coloca em todo lugar possível. Coloca em todos os lugares.